Cristina Ferreira só deverá trabalhar mais 12 anos. Estrela da CIC contou quais é que são os seus planos para a reforma quando conversava, esta tarde, com Cláudio Ramos no programa da Cristina, que sessionalmente está a ser transmitido das 19h às 20h para assinalar um marco televisivo. Cristina Ferreira comenta o valor do prémio oferecido aos telespectadores quando comete uma pequena gave. Estamos a celebrar o centésimo aniversário e é por isso que estamos a dar este prémio 5.000 euros. Centésima emissão. Corrige. De imediato. Cláudio Ramos. Aí crede que eu não quero carandar até fazer 100 anos? Exclama a apresentadora logo de seguida, perguntando. Queres reformar-te com que idade? 55? Responde Cláudio Ramos. Eu quero mais cedo. Aos 53. Quero chegar à reforma? Aos 50 e pouco creio e vou eu. A tira Cristina Ferreira. É nessa altura que o vizinho me pergunta quais é que são os seus planos para a reforma. Eu vou vender bifanas para a Croácia. Quando estou acheteada com alguma coisa eu digo, vou-me embora, vou vender bifanas para a Croácia. Eu acho que na Croácia era capaz de vender bem as bifanas, diz Cristina, entre risos. Ora, se Cristina Ferreira tem planos para deixar de trabalhar aos 53 anos e dar de que tem neste momento 41. Isso significa que a estrela da televisão nacional tem apenas mais 12 anos de profissão pela frente. Cristina Ferreira sofre segunda derrota em 4 meses. Líder de audiências desde que estreou a 7 de janeiro na SIG, o programa da Cristina sofreu a segunda derrota a nível de audiência desta terça-feira, dia 21 de maio. Fernando Mendes conseguiu vencer Cristina Ferreira no horário da tarde. O preço certo, da RTP1, levou a milhar sobre o programa da Cristina, da SIG. O preço certo, da RTP1, levou a milhar sobre o programa da Cristina, da RTP1, levou a milhar sobre o programa da Cristina, da RTP1.